Para o paciente e para o médico agora, quais são os sinais que orientam o paciente ou o médico a encaminhar? Existe algum sinal? É o choro excessivo? Existe alguma coisa, doutor Fernando? Não, não. Olha, doutor José, o choro não é um parâmetro. Eu arrisco dizer que quando eu trabalhava na saúde básica, que eu recebia pacientes que vinham para acompanhamento médico clínico geral, eu via mais pacientes em depressão chorando do que eu vejo hoje no meu consultório. Então, o choro em si não é um parâmetro. Aliás, muitas depressões graves, a pessoa até fala, doutor, eu não consigo mais chorar há bastante tempo. Então, não é o choro. Uma dica para quem trabalha com dor, para quem trabalha com medicina geral, muitos sintomas somáticos inexplicáveis, desconfia que esse paciente possa ter alguma alteração psiquiátrica. Na maioria das vezes, é depressão mesmo, seja a depressão no contexto do transtorno depressivo ou no contexto do transtorno bipolar. Então, desconfie. Muitos sintomas, não apenas dolorosos, mas sintomas somáticos, sem muita explicação. Desconfie, né? E pergunte ativamente os sintomas nucleares da depressão, como tem estado o seu humor. Os sintomas neurovegetativos são bastante importantes, o sono, o apetite, a libido. Uma coisa muito sensível na depressão, então vamos falar dos sintomas gerais da depressão, né? Uma coisa muito sensível na depressão, e que pouca gente pergunta, são sintomas cognitivos. Dificilmente, mesmo numa depressão leve, a pessoa mantém a capacidade de concentração. Então, isso é muito sensível. Como é que está a sua concentração? Seja no trabalho, seja vendo um filme, seja numa conversa um pouco mais exaustiva. Diminuir a concentração, diminuir aí, aí vem a consequência, né? Diminui a velocidade do raciocínio, diminui a memória recente, aí a pessoa passa a ter prejuízo no trabalho. Pode até dar conta, se a depressão estiver leve, mas com muito mais esforço. Ou então fala assim, doutor, eu entregava muito mais, estou entregando muito menos. Seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, queda no rendimento. Então, sintomas cognitivos, o povo esquece de perguntar. Isso aí é bastante sensível na depressão. Tem os sintomas afetivos. Esse aí, o povo pergunta, choro não é um parâmetro, apesar que o choro fácil pode acontecer na depressão. Mas o sintoma principal que todo mundo lembra é a tristeza, mas há casos de depressão sem tristeza. Há casos em que a pessoa perdeu o prazer nas coisas da vida, que é o que a gente chama de anedonia. Então, talvez, melhor do que perguntar se está triste, é perguntar assim, como é que está teu prazer nas suas atividades? Está diminuído? As coisas que você curtia antes, você está curtindo do mesmo jeito? Então, isso aí é importante na depressão. Mas uma série de outros sintomas das emoções estão presentes. Metade das depressões cursam com ansiedade. Isso é importante quando a gente fala de dor. Ansiedade é muito importante. Angústia, baixa autoestima e assim por diante. Então, esses são sintomas afetivos. Eu falei dos cognitivos, dos afetivos e tem também os sintomas físicos e neurovegetativos. Aí entra aumento da percepção de dor, alterações do sono, alterações do apetite, fadiga, que acontecem muitas síndromes dolorosas. Então, isso aí tem que ser pesquisado. São sintomas físicos ou neurovegetativos da depressão. Olha, questionando superficialmente isso, no mínimo, já dá para levantar a suspeita. Já dá para levantar uma suspeita. Em vez de ficar, vamos pensar um pouquinho que nem o House, né? Em vez de ficar encontrando um motivo para cada um desses sintomas de dimensões totalmente diferentes, a depressão junta tudo isso. Sim, muito interessante. E assim, eu vejo no consultório, isso é muito peculiar. O paciente chega com uma síndrome dolorosa, com uma imagem que não condiz com a clínica dele. E aí, eu explico o exame, mostro o desenho, explico cada pedacinho do funcionamento da sua coluna e falo, graças a Deus, está tudo bem. Sim, precisa ajustar uma coisinha ou outra, melhorar um pouquinho a atividade física, mas está tudo bem. E muitas vezes eu vejo o olhar de tristeza do paciente. Ela fala, puxa, doutor, mas eu tinha certeza que estava aí o problema. E calma, isso é uma boa notícia. Não é cirúrgico, então assim, pequenas coisas vão trazer, mas a gente precisa explorar outras coisas, como o sono, como outras, outra parte, e é isso que é a importância de saber encaminhar. Existe um perfil epidemiológico, assim, qual é a faixa etária, sexo, que é mais acometido? Normalmente, mulheres, na quarta década de vida, acabam tendo uma maior coincidência de depressão com síndromes dolorosas, mas pode acontecer em qualquer idade. Se a gente extrapolar um pouco da depressão, por exemplo, no transtorno bipolar, enxaqueca é muito comum em mulheres, inclusive mais jovens, por exemplo. Então, pode acontecer em qualquer idade. Síndrome do intestino irritável, que é uma síndrome inflamatória, também pode acontecer em qualquer idade. Normalmente, os quadros mais associados, ou, vamos dizer, as maiores comorbidades com síndromes ortopédicas é nessa faixa etária, mulheres na quarta década de vida, normalmente. O paciente bipolar, ele é um paciente também depressivo, faz parte do complexo. É, dentro do transtorno bipolar, há os episódios depressivos, que podem ser, inclusive, mais graves, mais crônicos e de mais difícil tratamento e com mais comorbidades do que na depressão. Com mais comorbidades do que na depressão. Então, tudo que eu falei aqui para o transtorno depressivo, vale também para o transtorno bipolar. E muito do que eu falei, por exemplo, da depressão ser uma doença inflamatória, vale também no transtorno bipolar, vale na esquizofrenia, vale uma série de transtornos psiquiátricos. Olá, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. Aqui a gente fala de saúde emocional, bem-estar e desenvolvimento pessoal. Se você gosta de sistemas, está no lugar certo. Deixa o like e já se inscreve no canal. Gostou desse corte? Link para a participação completa no podcast Minha Coluna está na descrição. Por enquanto, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Eu deixo esses vídeos para você continuar me assistindo. E para se inscrever tem o botãozinho aqui embaixo. Novamente, muito obrigado, fique com Deus e até um próximo vídeo.